Aplausos Passo agora a falar do nosso convidado, é uma figura incontornável da música portuguesa e da música de intervenção. Fernando Tordo é um dos compositores mais emblemáticos do cancioneiro da língua portuguesa. Enquanto intérprete venceu por duas vezes o Festival RTP da Canção com Tourada em 1973 e Portugal no Coração em 1977. Ao longo da sua vasta carreira editou mais de duas dezenas de álbuns, venceu diversos prémios e foi também agraciado com os graus de Comendador da Ordem do Mérito em 2003 e Comendador da Ordem da Liberdade em 2023. Aplausos E sem mais demoras chamo ao palco o Maestro Daniel Frazão. Aplausos Aplausos Seguidamente convido a subir ao palco Fernando Tordo. O vosso aplauso. Aplausos 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 Muito boa noite, queridos amigos. Aplausos 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 Se valeria a pena, porque é uma dúvida que se vai lançando, enfim, se vale a pena continuar a sobreviver, vale cada vez mais a pena. Vale cada vez mais a pena. Porque, de facto, há uma democracia a defender. Mas eu começo pela liberdade, porque eu acho que o que pode correr mais risco no nosso país é justamente a liberdade. E isso porque a democracia é aqui a filha da liberdade e não o contrário. E, portanto, a liberdade é um fator central, é um fator espiritual. É a nossa maneira de sentir. Quer dizer, aquilo que se conquistou com o 25 de abril não foi pouco, não foi pouco até hoje. Aquilo que se conquistou tem, de facto, a ver com o sentimento profundo deste povo. De facto, como o Sr. Presidente disse, e muito bem, foi o povo que defendeu a liberdade. E isso aconteceu poucos dias depois do 25 de abril, no primeiro mês de maio. Foi, de facto, uma demonstração única daquilo que realmente os portugueses em geral queriam. Todos os portugueses têm uma sensação. E, portanto, passadas estas décadas, as coisas vão se alterando, as pessoas vão se alterando. Mas há um espírito, este espírito do 25 de abril é fundamental. Eu vim aqui, provavelmente, esta é a primeira vez que canto aqui, nesta terra lindíssima. Mas gostava que não fosse a única, evidentemente. A estrutura cultural que eu encontro aqui é sensacional. É muito surpreendente. E tem, digamos que, um dos seus pontos altos, se eu posso dizer assim, justamente esta orquestra, esta banda, esta banda é absolutamente sensacional. Eu canto muito no nosso país com bandas filharmónicas. E esta vai ficar no meu coração. Porque é real. Eu canto muito no meu lado. Então, estas coisas têm que ser respeitadas. Mas eu vou fazendo tudo o que posso para que estas coisas aconteçam, estas uniões aconteçam. Não é por acaso que estivemos aqui, viemos aqui, não chegámos aqui hoje a primeira vez. Estivemos aqui há quatro dias para ensaiar a primeira vez. E estes são uns quilómetros que a gente faz com muita satisfação. Da por cima apanha é N2. Eu vou contar uma pequena história, vocês vão desculpar. Eu tenho um Volkswagen Carrocha com 53 anos. E estava-me a escrever nas 500 milhas do Alcorro de Portugal, que era para sair lá de cima de Chaves, passar aqui, aqui era o sítio do Almoço. E depois ir para baixo, para Olhão. E só muito tarde, reparei, vejo na minha agente assim, não pode, não pode ser. Eu, exatamente, no dia 20, tenho essa aí na Sertã. E o que aconteceu foi que quando vim com o querido diretor musical, vim a lhe contar, assim, Epá, tu sabes que estava para fazer esta estrada hoje, mas era no sentido contrário. E eu acabei de dizer isto e começo a passar carros clássicos. Era então o pessoal que já tinha alpeçado aqui e que ia para baixo. Bom, está garantido. Eu sei que vou ter que fazer esta viagem com um amigo, não posso fazer com a minha mulher, porque é melhor ele entrar dentro do Carrocha e começar a ficar doente. E agarro-se a todo lado e que tem pouco onde agarrar. De maneira que eu tenho que regressar. Quando regressar é para fazer, com certeza, a N2. Bom, já cheguei de conversa. Vocês agora vão ouvir. Esta banda, porque o cantor, como não apareceu, toca eu hoje. Então, aqui fica para todos vocês. Todas as canções são dedicadas a todos vocês, a Sertã, a esta maravilhosa terra. Ao desenvolvimento desta terra. E à cultura que já está instalada nesta terra. E, portanto, aqui fica para todos vocês todas estas canções. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado e muitos parabéns. Obrigado. 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 troncamento. Há muitos anos havia essa coisa como desses fenómenos. como que chamava na terra? Duetroncamento. Esse sonhame de acertar. Isto é uma coisa absolutamente incrível, não é? Quer dizer, miúdos pequeníssimos, olhem para isto. A gente leva a orquestra e diz assim, estes miúdos podem, estão a tocar, todos os outros. É impressionante. Isto é muito agradável. Mas tudo isto dirigido por um homem que vai ser também um grande maestro do nosso país, até porque está orientado por um dos meus diretores musicais. Mas falar num dos meus diretores musicais, esse não está, que é um professor dele. Que é um lindo guerreiro, mas está aqui o meu outro diretor musical. No piano e também em algumas destas orquestrações, Walter Rolo. Mas o grande aplauso tem que ir para o maestro da banda, não é? Vamos lá, o final de fazer. Mete-te lá aqui tudo tão novo e já terás a mão para toda a comida para a cor. Quando for. Eu vinha de ter sabido isto com esta idade. A canção que lhes vou cantar a seguida É uma canção feita Na altura do nascimento dos meus filhos mais velhos São os meus filhos gêmeos O João e a Joana O João será conhecido de alguns de vocês Porque é um ilustre escritor português O João e a Joana nasceram em agosto de 1975 E a pedido do poeta José Carzari dos Santos Fiz uma melodia Servias de fazer uma melodia Para eu escrever uma coisa sobre os teus filhos Ele adorava aqueles miúdos E portanto aqui fica com esta Com uma termo Se ouvirem, se quiserem Com um bocadinho de atenção Reparem como a canção passa Esta canção passa por esta data Que hoje celebramos Sendo que ela tem os meus filhos vão fazer 49 anos De maneira que aqui fica para todos vocês Balada para os nossos filhos Obrigado Obrigado Um filho é como um ramo despoltado O tronco já maduro que sou eu Um filho é como um pássaro deitado No mundo da verdade em que nascer Um filho é ver-se um homem atirado Um filho é ver-se um homem atirado Um filho é ver-se um homem atirado Meu pássaro deitado Podem ser Pois filhos do amor e da ternura Sendo que no mundo da ternura Sendo que todos não são de nenhum E no mundo da coisa mais pura Que a gente vai amar em que nascer Cada um Meu filho de minha vida És meu sangue de caminho Meu pássaro deitado Meu pássaro deitado Meu pássaro deitado Que a gente vai amar em que nascer Que a gente vai amar em que nascer E a minha companheira Que Deus lode De existência Que te amo Que sempre E ele Não está Vamos atrás Para A Para Para Vamos atrás Amém. Joana é uma rosa cor de abril, dois filhos que eu empalho e que descuro, e que sendo só dois podem ser meu, dois filhos de um e de ternura, sendo de todos não só de nenhum. E no mundo não há coisa mais pura, que a gente também é todos cada um, meu filho de minha vida, és meu santo e meu amor, meu filho de minha gestão, que ganho-te do carinho da minha companheira que deu fome. Amém. 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 E o que é que me fez lembrar? Estes homens que andam com os corta-relva. Amém. Amém. E eu falei assim, mas ele não pode, não pode ser ele um milésimo de segundo, não pode ser, porque não há real. Para os escravos também convém que não seja, não, ele afinal está afirmado. Amém. E então, esta canção que lhes vou cantar a seguir tem muito a ver com a minha carreira de compositor. Eu essencialmente sou compositor, só que eu sou também intérprete das minhas canções. E então, tenho esta profissão há 60 anos e esta canção, como vos estava a dizer, tem muito a ver com o lançamento da minha carreira. É uma canção que foi escrita no final do ano de 1970, para o festival da RTP de 1971. E é o início da minha carreira, da minha parceria com o poeta José Carlos Águi dos Santos. Aqui fica para todos vocês, por certo, muitos de vocês conhecem bem esta cantiga. Amém. Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura. Minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galor, minha rédea, meu outro doido, minha chama, minha rástia, de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo, em ti persigo, em ti percorro, cavalo a solda pela margem do teu corpo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha naranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada, por ti na neve, por ti aceito, este porcelo que não sou céu, a desfilada ao meu peito. Por isso digo, canção castigo, a língua travo como a tua alma, amante e amigo, por isso canto, por isso digo, ao pedra, casa, cama, arca o meu trigo. Minha alegria, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha oceania, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Obrigado. Eu gostava de informar aqui, principalmente, aqui os nossos amigos que estão nas primeiras filas, que isto está cheio quase até à Vila do Rei. Vocês sabem que eu só hoje Há quatro dias Quando viemos a essa era Quando passámos a Vila da Rei Eu digo Centro Geodésico de Portugal O que é que eu pensei? Jogava que era um gabinete de estudo Centro Geodésico de Portugal Mas hoje Vim a pensar assim Mas espera aí Centro Geodésico de Portugal Se calhar a gente está no centro E está Infelizmente amanhã Vamos ainda mais para nós Vamos para o Moimento da Beira Mas quando eu vier no meu Fusca Como é que se chama a terra mil raça? Acho que eu vou dizer que eu sou surdo Embora não possa não parecer mais surdo Mas é de lá ir Centro Geodésico E eu julgava que era uma coisa Isto deve ser um instituto De Marcos Geodésico Mas não é É o centro mesmo Que engraçado Então pronto Vamos cantar agora aqui Uma canção Que se chama Coisas da Malta Que tem a ver com o seguinte Com aquilo que a gente Num outro tempo Não podia dizer Não podia fazer Não podia coisa nenhuma Não podia pensar Não podia nada E agora pode Chama-se Coisas da Malta Aqui fica para todos vocês A Malta faz aquilo que tantas não podia Ninguém queria Ninguém sabia A Malta diz aquilo que tantas não dizia A Malta brinca A gente pula A Malta trinca A gente rissa A tripa forra Que esta vida é só um meio-dia A gente inventa A Malta avisa E às vezes improvisa A Malta faz aquilo que a Malta te cria A Malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega um preconceito A Malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega um preconceito Pois igual A Malta faz aquilo que antes não podia Ninguém queria Ninguém queria Nem se atrevia A Malta diz aquilo que tantas não dizia Ninguém podia Ninguém queria A Malta brinca A gente pula A Malta trinca A gente rissa A tripa forra Que esta vida é só um meio-dia A gente inventa A Malta avisa E às vezes improvisa A Malta faz aquilo Que a Malta não cria A Malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega um preconceito A Malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega um preconceito Pois igual Obrigado A Malta faz aquilo que antes não podia Ninguém sabia Nem se atrevia A Malta diz aquilo que antes não dizia Ninguém podia Ninguém queria A Malta brinca A Malta brinca A gente pula A Malta trinca A gente rissa A tripa forra Que esta vida é só um meio-dia A gente inventa A gente pula A gente pula A gente pula A Malta trinca Que esta vida é só um meio-dia A Malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega um preconceito A Malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega um preconceito Coisas da Malta Coisas da Malta Coisas da Malta Está aqui um amigo mesmo na primeira fila Tem uma coisa para os joelhos Que era uma coisa que eu adorava ter Então eu trouxe um cobertor assim Um cobertor assim Tanto que eu gostava E então Vou-lhes cantar agora uma canção Que É uma canção que felizmente faz parte do Do acervo Das chamadas Grandes canções Do nosso país Eu gostava de esclarecer o seguinte No meu trabalho com o poeta Arito Santos Eu muito raramente musiquei Poesia do Arito Santos Foi uma coisa mais difícil Para ele Porque eu fazia a música primeiro E depois eu colocava os textos E às vezes Seram coisas Absolutamente Involgares Como alguns vocês conhecem Cantei aqui uma há pouco Que vai lá soltar Esta é um caso extremo É uma canção que eu tenho o grande prazer de a saber cantada por muitos países do mundo Isso para mim é muito agradável Já que sou o sobrevivente da conhecida parceria É uma coisa que me agrada muito E às vezes até nos próprios países Saber que há Então aqui fica para todos vocês Evidentemente Cantada na língua em que foi escrita Por esse grande nome Único nome Maior de todos os nomes Da autoria do texto de parcação É uma coisa que eu quero dizer Que fica para todos vocês Obrigada Obrigada Era a tarde mais longa De todas as tardes Que me acontecia Eu esperava por ti Tu não vinhas tardar E eu entardecia Era tarde Tão tarde Que a boca tardando-lhe o beijo Mordia Quando a boca da noite Submigiste na tarde Tal rosa tardia Quando nós nos olhamos Tardamos no beijo Que a boca pedia E na tarde Ficámos unidos Sardento Na luz Que morria Em nós dois Nessa tarde Em que tanto tardaste O sol amanhecia Era tarde demais Para ver outra noite Para ver outro dia Meu amor Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o ar te amanheça E o meu corpo te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho certeza Se tu és a tristeza Se tu és a alegria Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor Dormeu-meu O meu amor O meu amor Não tenho certeza Foi a noite mais bela Todas as noites Que me aconteceram Dos noturnos silêncios Todas as noites Que nos perceberam Que era muito mais clara Daqueles que à noite Abando-se E entre os braços E entre os braços Da luta De tanto se amar Viveu O meu amor Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o ar te amanheça E o meu corpo te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Eu não sei o amor Se eu digo É a ternura Se é riso Se amante É contigo Eu sou E a tome Eu não tenho a certeza É satan Que a tua tarde O surgiste do triste De tanto O abacante Essa noite É que sempre Nasces-te O espírito De nada O respiro Meu amor Nunca é tarde Nem cedo Para quem Se quer Tanto Muito obrigado Isto é uma boa tarde Eu Durante toda esta Longuíssima carreira Tenho composto Muitos fatos Para muita gente O Carlos do Carmo Foi o principal deles A Marisa Carminho E a Teresa Conceição O Ricardo Ribeiro Que um dia Aqui A nossa Autarquia Tenho de convidar Porque é um espetáculo Maravilhoso Provavelmente Feito por O maior cantor Português Atualmente E portanto Tenho feito fatos Para muita gente Este Que vos vou cantar Foi composto Por mim E por José Carlos Ares dos Santos Para o Carlos do Carmo E aqui fica Para todos vocês Amigo Também a tua voz E vem comigo Não cantaremos Nunca mais O fado antigo Agora Em cada verso Há um homem Que não chora E o futuro É o sítio Onde são Cantar É ser Um parça De esperança Pois há O olhar De uma criança Que que olhar Nunca se cansa Amigo Vou-te dizer Palavras Loiras Como o tri Hoje cantar É aprender A estar contigo Agora Cada canção Terá o gosto De uma hora Que a gente Apanha E morte Pela vida Cantar Ser Um Ser De esperança Pois há O olhar De uma criança Sá que de olhar Nunca se cansa Amigo Vou-te bater Com as palavras Em postigo Escuta o sentido Das notícias Que eu te digo Agora Cada canção Terá a força De uma aurora Que a gente Acende E leva Pela vida Cantar E ter um som Dentro da voz E repartir o som Por todos nós Cantar É Não estamos Somos Amigo Não tenhas medo Do cansaço Ou do castigo A nossa voz Está-nos Camão Está-nos Abrindo Agora É demandarmos A saudade E o jogo É fora E no outro lado Desgarrarmos E na porta É fora É demandarmos A saudade E o jogo É malha E no outro lado Desgarrarmos Vida Para Muito obrigado O novo Fadeleia Está tudo bem? Também se não tiver Ninguém vem-se Correr Os trabalhos Canto-vos agora Uma canção Dedicada A alguém Muito especial Mas eu só posso dizer Quem é esse alguém No final Mesmo no final Da canção Chama-se O amigo Que eu canto O Oxidão O Oxidão O Oxidão O Oxidão Até aman ... Vamos lá, vamos lá. Sou ilha que era, como a um irmão meu, como a um pai que perdi, como a tudo que espero. É um homem que está com nada no sul, no sorriso de água, nos olhos cansados. É metade a alegria, é metade a ternura, nas palavras cantadas, nos gestos dançados, nos silêncios baumais. Tem um rosto moreno que o inverno marcou. E apesar de ser forte, era um homem pequeno, mas maior do que eu sou. Tem defeitos que serve, como todos nós. Sonha às vezes demais, fala às vezes no ar. Mas quando dentro dela a alma ganha a voz, é tal como se fosse o som do nosso mar. Se pudesse falar. Foi capaz de mentir, foi capaz de cair, é capaz de chorar e de rir. Tenho um dia de fadista, tenho um dia de garivota, e a mania que há de ser artista. Quando vê que precisa, é capaz de roubar, mas também sabe de dar a camisa. Foi capaz de sofrer, foi capaz de lutar, é capaz de ganhar e perder. É um amigo meu, que às vezes me ofende, mas que eu sei que me escuta, eu sei que me ouve. E também compreende, quantas vezes lhe digo, que tenho a juízo, que a mania dos corpos só lhe faz amar. Que a preguiça não paga, que o trabalho é preciso, eu encomo-lhe os homens no desprezo total. Este tipo é assim, foi capaz de mentir, foi capaz de cair, foi capaz de cair, é capaz de chorar e de rir. Tenho um dia de fadista, tenho um dia de garivota, e a mania que há de ser artista. Tenho um dia de fadista, quando vê que precisa, é capaz de roubar, mas também sabe de dar a camisa. Com o nome afinal, desse amigo que eu pranto, pois é claro que é Portugal. 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 Eu creio que está na altura, novamente, vocês sabem que ao fim de tantos anos de carreira como eu tenho, com, sei lá, com conceitos de tudo quanto é sítio, com muita gente, com muitos músicos portugueses, estrangeiros, por aí fora. Mas, de facto, como eu já vos disse no princípio, estava a ser muito sincero e estou, sou incapaz de contar uma mentira, mas seja para brincadeira, porque eu também sou de nada para a brincadeira. Mas, de qualquer modo, aquilo que vos disse no princípio é completamente verdade. Eu, como estou aqui de costas para eles, não vou reparar, porque eu, se calhar, se tivesse de frente para eles, algumas vezes tinha que interromper, porque eu acho isto inacreditável, porque aquilo que eu ouço aqui é uma coisa, de facto, extraordinária. E vocês, desculpem que eu diga, mas com a minha experiência nesta profissão de tantos anos, já é um bocado raro surpreender-me com algo, muito com alguma coisa. E, portanto, eu pedia para vocês, outra vez, o vosso aplauso para esta manhã, absolutamente sincero. E o que é esta? Daniel, por exemplo. Esta canção, que vos canto a seguir, é um dos mais belos textos escritos pelo José Casari de Chão, não é uma canção sequer muito conhecida. Porque, enfim, com tanta coisa, tanta coisa, às vezes, há coisas que ficam por ser do conhecimento do público. Embora, num outro tempo, aquilo que se fazia em Portugal ia passando nas nossas rádias, hoje em dia, não existe. Não existe. E que é uma pena, é lamentável, porque nós temos no nosso país grandes artistas, grandes músicos, grandes compositores, grandes pintores, grandes bailarinos, grandes coreógrafos, grandes arquitetos. É lamentável, de facto, o desprezo, o desmagador, a maioria da comunicação social, em relação às atividades culturais e outras do nosso país. É muito a pena. Temos que fazer força para que isso possa voltar. Porque, sem divulgação, os artistas... Eu quero dizer, vocês, os artistas, tomem o risco de morrer à fome. A questão é só esta. Portanto, esta canção é, de facto, um dos mais belos textos, escrito para música pelos José Casari de Chão. A questão é sempre que fica para todos vocês. Se digo o meu amor. Amém. 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 Se digo meu amor, é por ser teu Se digo minha vida, é por ser tu Achar que na cama não morreu Quando há dos teus lençóis te vejo Eu quase deixo de ser eu Ai meu amor, minha maçã de agosto Minha relâmba de mural em cada sério Minha relâmba de acamação, Augusto Do pão moreno e puro Te sentei Que o teu corpo, que eu sou bem Minha relâmba de acamação, Augusto Minha relâmba de acamação, Augusto E por uma torta de acamação, Augusto A tua bolsa de agosto Pois a verão também vai E deixa-te na perna a flor de fernando Que cheira ao madresil, vem a suor Ao lilás dos teus olhos a dar flor Quando amanheces a fazer Nos rãos dos teus braços eu penduro Uma grina alta agreste de genios E o meu fruto de alma já maduro Encha de força e saiva os teus sentidos Até teu corpo estás seguro Seguro dessa força que porcorro Os corredores da noite do teu corpo Essa força viril que nunca morre Se não conto de amor eu quero morrer Sou o teu peito pelo qual eu escoro O ramo da salva do meu corpo Depois de lembrar a flor de fernando O cheiro dá-me fazer-me a derramar Nos teus cabelos quinto no parabéns As tuas mãos paradas no sol Que feito de tambor abertar À espera do primeiro raio do sol Que feito de tambor abertar Que feito de tambor abertar Amém Irobo Utoíga Noutros tempos, eventualmente este texto não podia ser tocado por crianças daquela idade. Acabava-se quase o portado da orquestra. Está engraçado. Pronto, eu vou uma cantiga aqui mais. Alego. Maestro, está tudo bem? Até agora, e calma? Eu já lhe disse que para a semana temos que ir sem outra vez. Isto está-me a agradar, esta coisa. Então aqui fica uma canção. Já feita há alguns anos com uma orquestração original de alguém que faz também muita fama na música portuguesa. O querido, que é autor da canção Senha, de 25 de Abreu e depois do Adeus, juntamente com o José Niza. O José Niza é autor da letra. E ele foi, e o autor da música, foi um grande nome da nossa música, com quem gravei vários discos e com quem contatei durante muitos anos. O mestre José Caldevário. Então é que eu vou ouvir. Aplausos estiver. Aplausos. E aqui. Então aqui fica para todos vocês. Só ficou o amor por ti. Maestro. Maestro. Adoro falar da vida nas canções Passa um tempo e outro tempo chega Adoro cantar a vida às ilusões Esta alma é criança e não sossega Adoro cantar-te Adoro chamar-te mulher Só ficou o amor por ti Ficou por dentro do que sou Entrou e já não tem saída Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Amar-te é dar-te em ver a vida Vou falar da vida Vou falar da vida nas canções E até dizer amada em toda festa Adoro cantar a vida às ilusões Cantar tudo é tudo o que me resta Dizer que és a festa É o que me resta Mulher Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Entrou e já não tem saída Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Amar-te é dar-te em ver a vida Amar-te é dar-te em ver a vida Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Amar-te é dar-te em ver a vida Adoro falar da vida Adoro falar da vida nas canções E até dizer amada em toda festa Adoro cantar a vida às ilusões Cantar tudo é tudo o que me resta Dizer que és a festa O que me resta O que me resta Mulher Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Por dentro do que sou Entrou e já não tem saída Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Amar-te é dar-te em ver a vida Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Que só que então já não tem saída Só ficou o amor por ti Ficou em tudo o que te dou Amar-te é dar-te em ver a vida Aplausos Aplausos Vocês repararam que eu agora passei as mormas nas costas do mestre? Isto é um fato de cuidado. Isto é uma alpaca e um beleza um bocado. Eu devia ter vergonha e diria-lhe lá falhado. Bom, então eu tenho aqui, antes de terminarmos, tenho aqui escrito assim, agradecimentos. Maestro Daniel Farzão A Filarmónica União Sertaginense Não haveria este encontro sem que houvesse a luz para todos nos vermos, o som para todos nos ouvirmos. E, portanto, aqui fica o agradecimento ao meu assistente de palco, que é o Miguel Ferro. Ao Vítor Cravo, que está a tratar da luz. Ao Filipe Gonçalves, que tratou do nosso som. À Pontos da Praça, que é a nossa agência, que intermediou a possibilidade de não estarmos aqui, infelizmente. E dizer-vos também que, depois de cantarmos aqui as canções, já só falta um. Não é? Só falta um. Eu vou estar aqui. Está aqui. Vocês vejam o que é a tecnologia. Diz-me assim agora o Miguel. O município da Santa Aula. Ó, Sr. Presidente, queira desculpar-me. Olha, isto é... Tem a autarquia que está sempre um bocadinho com o cofre aberto, porque isto não é barato. Vai começar pelos instrumentos, não é? Que isto é uma loucura. Não podem imaginar os milhares e milhares e milhares de anos que estão aqui. Os instrumentos são coisa de luxo, não é que considerados. Coisas de luxo no nosso país. Bom, então. E eu vou dizer que ali está uma mesinha. Para quem quiser levar um disco para casa ou um livro meu. Portanto, são coisas que estão aqui. Façam favor. Eu, quando acabar de cantar, é só beber um cafezinho, dar uma entrevista aqui para o vosso canal de informação e assinar aí o que vocês quiserem, se quiserem. Como é evidente. Esta canção que vos vou cantar, foi composta, eu creio que, por volta de novembro de 1972, faz parte de uma série de quatro temas musicais que eu fiz, que tiveram, posteriormente, textos do Poeta José Casar e dos Santos. Fizemos os três primeiros. Um deles, é uma canção que, para quem se lembra disso, é uma canção que a Simone de Oliveira cantou no Festival de 1973, que se chama Apenas o Meu Povo. Ganhou o Prémio de Interpretação. E outra canção é uma que, enfim, vocês já devem estar, mais ou menos, a perceber qual é que vai ser. É uma canção, um monumento, é uma canção, não é o GDS, mas é quase. Porque é uma canção que, estranhamente, aparece, num momento em que, no nosso país, tudo estava, aparentemente, a virar-se ao contrário. Uma guerra colonial absolutamente criminosa. Com a censura, no máximo, como é que, de facto, as pessoas continuam a perguntar como é que passou na censura. Sei lá, sou censor, não era napido, também. E, portanto, não posso dizer. Mas sei que foi a festa, foi a nossa festa. Nessa noite de 26 de fevereiro de 1973, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, estava calculado que estariam 6 milhões e 500 mil portugueses a assistir ao festival. O festival da canção era um acontecimento nacional, era o maior acontecimento da televisão portuguesa. E, portanto, foi assim que as coisas aconteceram. Muitas histórias em relação a esta canção. E aqui fica como sinal, como a justificação de estarmos aqui juntos. É preferível, nesta circunstância, que seja uma canção de antes do 25 de Abril. Porque esta canção é um pequeno exemplo que serviu no nosso país. Digamos que para anunciar que alguma coisa estava para acontecer. E o que estava para acontecer era realmente aquilo que hoje festejamos. Mais do que a canção, independentemente da canção. Eu quero desejar a todos vocês, em honra também e por respeito pela vossa presença, quero-vos desejar amanhã um dia muito bem passado. Vamos pôr os caravos e gritar que por aí nos servimos. Os tempos não são os melhores, mas nestes 50 anos houve tempos, também já tivemos tempos maus. Porque, como o Presidente disse com toda a razão, não se pode esperar que as coisas sejam perfeitas quando nós somos também nós tão imperfeitos. Não se pode esperar a perfeição. Mas pode-se lutar por qualquer coisa melhor. E é isso que todos aqui fazemos. Parabéns à Sertã, parabéns a todos vocês. Parabéns a este acontecimento cultural que vocês têm e que têm, desculpem que eu diga, têm a obrigação de apoiar e de suportar, que é esta maravilhosa orquestra que está aqui convosco. Para todos, então, aqui fica esta canção, já no limite, no limite, do ocultismo, do fascismo, da ditadura em Portugal. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. 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 Porta-se uma sombra, camarotes ou barreiras, torriamos um ombro às férias. Ninguém nos leva a brincar, torriamos barulhão, soms podem causar espéras. Entre risos, chocas e capotas, e mantilhas pretas, entre espadas, chicas e baratas, e álbuns, poetas, entre bravos, cravos e bichotas, porque tudo mais são tretas. Entre fracas, depois dos fracados, que não pegam nada, sombrados e molestos, navos que não pagam nada, e só ficam os piões de brega, cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança, afugentamos a fera, não estamos na praça, na primavera. E vamos pagar o mundo, pelos cornos da desgraça, fazermos de tristeza, casa. Entram leis doidos e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram alivões, entram marialbas e turistas, entram galifões, de cristãs. Entram cavaleiros, a garota, do seu heroísmo, entra aquela música maluca, do pastorismo, entra a mencionada e a canuca, mais o seroísmo e sismo. Que entram empresários, moralistas, entram frustrações, entram anticornais e fadistas, e com tradições, e entra muito dólar, muita gente, que dá-lhe vários livros. Dizia o inteligente que tinham acabado as canções. E sempre respondeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Eu disse que ia ser memorável e estamos quase quase a encerrar este concerto da liberdade. Convido a subir ao palco o presidente da Filarmónica União Sertaginense, Sr. João de Deus, e o presidente da Câmara Municipal da Sertã, Dr. Carlos Miranda, para um momento de entrega simbólica. Como é que a gente não há de gostar disto? Olha aqui. Filarmónica União Sertaginense, desde 1830. É um pequeno livro que conta a história da Filarmónica e está assinada por todos os executantes que hoje estão aqui presentes. Filarmónica União Sertaginense, Sr. João de Deus. Só faltam aqueles seis lá atrás, mas ainda estão a aprender a escrever. Filarmónica União Sertaginense, Sr. João de Deus. Aproveito também para ele deixar uma medalha da nossa coletividade. Filarmónica União Sertaginense, Sr. João de Deus. Padre Manuel Sertaginense, Sr. João de Deus, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, trata-se do livro Repensar Portugal, do sertaginense Padre Manuel Antunes, nascido da Sertã em 1918. Padre Manuel Antunes, um professor intelectual, filósofo, considerado por muitos o pedagogo da democracia, escreveu uma série de textos logo a seguir ao 25 de Abril de 1974, entre 1974 e 1978, mais ou menos, e esses textos foram reunidos em 1979 sob o nome Repensar Portugal. Eu recomendo a todos, vivamente, a leitura deste livro, onde o Padre Manuel Antunes faz uma análise absolutamente atual daquilo que Portugal deveria ser e daquilo que o 25 de Abril deveria significar e do caminho que Portugal deveria seguir. Recomendo, vivamente, este livro do nosso, muito nosso, Padre Manuel Antunes. Aplausos 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 Uma vez mais, muito obrigado a todos, passem muito bem, cheios de alegria, o dia de amanhã, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, muitos parabéns a todos. Aplausos 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 Muito obrigado, muito obrigado. Nós não temos, não preparamos nenhum encore, para a vossa gentileza, vai ser retribuída com uma canção que já foi aqui cantada, mas pronto, é tudo o que temos para dar nesta circunstância. Deixa-me só ver, esta colheta é muito boa. Vocês sabem que eu não bebo bebidas alcoólicas há 18 anos, nem fumo. Foi uma maneira que eu descobri de poder estar aqui hoje com vocês, porque senão eu estava. Quem quiser chegar aos 76 anos ainda com vontade de viver, de trabalhar, de cantar e de sorrir, pode, se tiver algum problema, claro, como eu tive, se não tiver, está tudo bem. Mas se tiver, a gente consegue, com a nossa cabeça, e com os amigos a sério, com os amigos a sério, com as pessoas a sério, consegue resolver. Eu resolvi. Portanto, é uma colheta de 85, e daí vai. Eu digo sempre o 85, porque quando ouvia falar muito da colheta de 85, era muito boa. Eu cheguei a beber alguns, mas estou completamente esquecido. Completamente. E adoro abrir garrafas de vinho. Adoro. Ver as marcas e tal, cheirá. Mas do zero. Eu digo com o meu amigo meu, uma vez, perguntaram-lhe, é muito bebo. Perguntaram-lhe assim, oh, 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 era o Pinto Campos. Oh, Pinto Campos, quantos copos é que tu já bebes todos? Dizia ele assim, todos. Ah, é extraordinário. É a vida. Então, aqui fica outra vez, maestro, está preparado? É um fato, um fato, vocês vejam. E é claro que ele trouxe, quer dizer, se então é uma coisa espantosa. E eu teria dito que eu esqueci de ter vindo. Olha, olha, olha. Vai, vai. Coisas da malta, queridos amigos. Bora. A malta faz aquilo que antes não podia Ninguém queria Ninguém sabia A malta diz aquilo que antes não dizia Ninguém podia Nem se atrevia A malta brinca A gente pula A malta trinca A gente rissa A tripa Forra Que esta vida é só bem dia A gente inventa A malta avisa E às vezes improvisa A malta faz aquilo que a problema não queria A malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega O conceito A malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega O preconceito Vai, 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 vai A malta faz aquilo que antes não podia Ninguém queria Nem se atrevia A malta diz aquilo que antes não dizia Ninguém queria Ninguém queria A malta brinca A gente pula A malta trinca A gente rissa A tripa Forra Que esta vida é só bem dia A vida A malta avisa E às vezes improvisa A malta faz aquilo que a malta não queria A malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega O preconceito A malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega O preconceito Pai A malta faz aquilo que antes não podia Ninguém queria Nem se atrevia A malta diz aquilo que antes não dizia Ninguém podia Nem se atrevia A malta brinca A gente pula A malta trinca A gente rissa A tripa Forra Que esta vida É só bem dia A gente inventa A malta avisa E às vezes improvisa A malta faz aquilo que antes não dizia A malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega O preconceito O preconceito Da malta roda Roda sem jeito Para bem feitinho Já nos chega O preconceito O preconceito O preconceito A malta roda Roda sem jeito O preconceito O preconceito Vamos lá, vamos lá. E aí